Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Moral Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador. E hoje a gente vai falar de que história é essa de varíola do macaco. Abre a vinheta! Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Antes da gente começar, um momentinho de jabai-recados. Eu sei que eu ando meio sumido, pese as culpas, as coisas estão meio complicadas, e eu estou me envolvendo com um monte de coisa. Eu sei que eu não ando fazendo stream, por exemplo. Peço desculpas, vou fazer o melhor para melhorar isso em breve. Como não tem patrocinador aqui nesse canal, então o jabai vai ser simplesmente para você se inscrever clicando no botãozinho de inscreva-se, óbvio, aqui embaixo. Vou começar a trazer esses recadinhos mais para frente do vídeo, ao invés de lá para o fundo ver se isso melhora, porque eu sei que é assim que a maioria dos criadores de conteúdo bons fazem. Mas vamos parar de perder tempo e vamos falar sobre o assunto das últimas semanas, pelo menos no que desaspeita a saúde e tal, que é essa tal de varíola do macaco. Varíola era uma doença causada por vírus, que causava feridas na pele, etc. E tinha uma taxa de mortalidade razoavelmente alta. Por que eu estou falando no passado? Porque a varíola não existe mais. Ela é uma doença que foi erradicada pela vacinação. É um dos grandes triunfos da espécie humana na área da saúde. A varíola do macaco é uma doença de um vírus bastante similar ao da varíola original. E ele recebe esse nome justamente porque a doença foi inicialmente detectada em macacos. Mas curiosidade, apesar do nome, na real parece que roedores costumam ser vítimas mais comuns desse vírus e dessa doença. Só que ela também pode infectar seres humanos. E ela era já uma doença rara, mas presente no continente africano. E agora, em 2022, a gente está passando por outro momento histórico da saúde mundial. Porque, pela primeira vez, a gente está observando um outbreak, um surto. Essa é a palavra correta que eu queria usar. Pela primeira vez, a gente está vendo, então, um surto de varíola de macacos fora da África. Começou no Reino Unido, mas, como a gente sabe, hoje a gente vive num mundo muito globalizado. Caiu em algum país rico, caiu em algum centro urbano mais envolvido, já era. Vai espalhar para o mundo todo. Essa semana, na data da gravação desse vídeo, no dia 30 de maio, parece que a gente já está com duas suspeitas de casos aqui no Brasil. E depois de ter passado dois anos com uma pandemia de Covid-19, todo mundo está de saco cheio e todo mundo está desesperado. Poxa, a gente vai entrar em outra pandemia? Vai ter pandemia em cima de pandemia? É importante a gente, já de cara, diferenciar algumas coisas. A varíola dos macacos não é uma doença como a Covid-19. A primeira coisa e mais importante é, a gente já conhece esse vírus há muito tempo. Ele não é um vírus novo. A gente já conhece essa doença há muito tempo. Ela não tem a capacidade de pegar a gente desprevenido como a Covid-19 teve. Além disso, ela também não é tão transmissível quanto a Covid-19. A transmissão de humano para humano, na verdade, ela é bastante rara e geralmente depende de contato pele com pele ou de gotículas de saliva bastante consideráveis. Diferente da Covid-19, que se espalha por aerosóis. Então, é que simplesmente você ter duas pessoas no mesmo ambiente respirando já pode causar a infecção. Com a varíola do macaco, isso não é tão fácil. Outro ponto que ajuda a gente nesse sentido é que esse é um vírus de DNA, não um vírus de RNA, como são vários outros, incluindo o da Covid-19. E vírus feitos de DNA costumam ser muito mais estáveis, no sentido que eles não mudam tanto e não mudam tão rápido. Então, a gente não está passando por uma variante nova desse vírus, alguma coisa mais infecciosa, mais perigosa. Não, só aconteceu que essa transmissão que só ocorria dentro da África, escapou de lá. Nós também já temos tratamentos que a gente sabe que funciona contra esse vírus, contra essa infecção, contra essa doença. E, por fim, a gente já tem uma vacina que provavelmente funciona contra esse vírus. Existem alguns estudos mostrando que a vacina que foi utilizada contra a varíola, já é capaz de proteger contra a varíola dos macacos também. Bem como uma vacina de 2019, que foi aprovada para uso, mas não chegou a ser posta em circulação, por não ter interesse, de certa forma. Mas que era capaz de prevenir a varíola dos macacos. Portanto, a Covid-19 pegou a gente calças curtas. A varíola dos macacos, não. É outra situação. Ironicamente, o fato desse surto estar começando agora, pós pandemia de Covid-19, pode até jogar a nosso favor. Como eu mencionei, existe uma transmissão respiratória dessa doença. Não é tão forte, tão intensa quanto na Covid-19, mas existe. Mas, como a gente já está adotando hábitos de máscara, distanciamento, etc. Que muita gente manteve, mesmo que agora as autoridades não estejam cobrando tanto quanto estavam. Isso provavelmente também vai ajudar a gente a não observar uma transmissão tão intensa dessa doença. Então, dificilmente a gente vai ver uma pandemia mundial no nível que foi a da Covid-19 com relação a essa doença. Respira, fica tranquilo, tá tudo bem. Isso significa que a gente não deve se preocupar? Não. É verdade, a gente tem uma vacina, mas essa vacina não está em produção, por exemplo. Então, existem questões que tornam esse cenário um pouco complexo. E é uma doença que mata. Querendo ou não, existe tratamento. Ela não é tão letal assim quando você recebe tratamento. Mas, ainda assim, não deixa de ser um custo para o sistema de saúde, um peso do sistema de saúde. E acaba prejudicando a qualidade de vida das pessoas afetadas por essa doença. Então, vale a pena você ficar atento a sintomas e procurar auxílio médico caso você tenha alguma suspeita. Bem como manter distância de pessoas que você acredita que possam estar com essa doença. E, obviamente, se você é a pessoa que está com a suspeita, se isole. Sintomas para ficar de olho são febre e dor no corpo que, alguns dias depois, começam a apresentar também pústulas pelo corpo, feridas. Começa como manchas, depois evolui para umas feridinhas. Começa a virar umas verrugas, umas pústulas, etc. Mais ou menos, você começar a ver alterações na sua pele, fica meio de olho. Mas, assim, meu propósito para esse vídeo principal é passar uma mensagem de não se desespere. Não é outra Covid-19. É outra situação, outro vírus, outro nível de preparação da nossa espécie contra ele. Mas eu também não quero minimizar e induzir algum senso de falsa segurança. Tem que ficar de olho, tem que tomar os cuidados. Se houver campanha de vacinação, tem que se vacinar. E é isso. É só isso. É a coisa mais simples do mundo. Se cuide, cuide dos outros e tome cuidado. Mas, de resto, segue com essa vida normal. Não é o fim do mundo. Nós vamos passar por essa, da mesma forma que nós passamos pela pandemia do Covid-19. Ok? Peço desculpa se esse não foi um vídeo tão rechado de informações quanto vocês queriam. Eu mesmo fui meio que pescando algumas informações agora, porque eu ainda não sentei para estudar como eu deveria. Mas, dando essa olhada por cima, a impressão que eu tive é essa. Para variar, a gente aqui no Brasil teve a vantagem de que a doença está chegando atrasada. Ou seja, a gente teve um pouquinho mais de tempo para se preparar. Vamos ver se o nosso país soube aproveitar essa chance. Fazendo um levantamento de notícias, informações, etc. Eu vi que um teste para varíla dos macacos está chegando já nas próximas semanas aqui no Brasil. O que é bem legal. Parece que teve um laboratório aí que desenvolveu uns kits para exame de PCR, etc. E é bom porque se esse surto se estabelecer aqui no Brasil, provavelmente esses testes já chegam para a gente não ter uma defasagem de diagnóstico. Como a gente teve com a Covid-19. Então, assim, apesar dos apesares, eu estou esperançoso. Só peço a todos, obviamente, que tomem cuidado. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima!